Mas nosso Deus não vê você como um paciente terminal O meu Deus, o nosso Deus não te vê como alguém, como um galho seco e jogado por aí não O Criador fez uma flor a brotar Aleluia Isso para te dar, para me dar alegria Então, esqueçamos a chacota E louvemos os galhos secos de um galho de qualquer Aleluia Aleluia, Jesus Buscar os cercos de um bar Onde ninguém te amara O Criador fez uma flor a brotar Olhar, olhar, olhar Valor, olhar Para nós, alegría Para nós, alegría Para nós, alegría Chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora Chora, chora 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 A CIDADE NO BRASIL